Você é o jungle. Boa noite, somos aqui com a Arlera e com o Paulo da Otica VIP. Gostaria de parabenizar em nome do Fernando Dutra. Como está sendo para você receber esse prêmio, a sensação? Uma honra, a nossa empresa sendo prestigiada, sabendo que a população está satisfeita com o trabalho que é prestado há mais de 20 anos na cidade. Há quanto tempo vocês estão no mercado de trabalho? Há 20 anos. Aonde fica localizada? Fica na rua de 7 de setembro, esquina com a Barão do Rio Branco. Meus parabéns, vocês são merecedores. Parabéns pelo Troféu Anápolis. Muito obrigada. Tchau.